Fica aí de como eu lavo roupa branca, ó, eu coloco sabão lá na máquina, certo? Em cima da roupa eu já jogo o bicarbonato de sódio, coloco água sanitária e coloco mais ou menos uma colher de sopa de açúcar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, então eu aqui, ó, normal na sua máquina, a roupa já tá aqui dentro. Aí aqui eu coloco sabão, ou aqui também, tanto faz. É, a água sanitária eu coloco aqui na parte de água sanitária. Nem quantidade não, gente, até a marquinha lá, ó, fechou. Aí aqui o bicarbonato eu jogo um pouco, tipo assim, ah, sei lá, gente, uma colher de sopa. E aqui o açúcar também, açúcar normal, uma colher de sopa, certo? E aí o modo de enxágue você coloca no modo de roupa branca, tá? Se você quiser mais resultado você coloca o enxágue duplo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.